Saiba o que é maldição familiar. Você já parou pra pensar quantas vezes você já mudou de endereço? Já teve várias experiências de crenças religiosas? Já trocou de relacionamento assim como alguém que troca de roupa? Parece que você está vivendo o mesmo roteiro de tempos em tempos. Só que com personagens e cenários diferentes. E isso que você está vivendo se chama maldição familiar. Mas calma, não é nada sobrenatural e nem algo que os seus antepassados lançaram sobre você. O que acontece é algo bem mais simples e complexo ao mesmo tempo. É tudo sobre você e as energias que você carrega. Vou te explicar melhor. Você faz parte de uma grande teia, de uma grande rede energética. Junto com seus familiares e os seus antepassados. Aquilo que nós chamamos de constelação familiar. Onde todos estão conectados. Por sintonias espirituais e energéticas. Você nasceu nessa família porque de alguma forma vocês estavam sintonizados na mesma frequência. E esses padrões que vêm se repetindo, acredite, não são novos. Eles vêm se repetindo de geração após geração. E para quebrar esse ciclo, você precisa primeiro aceitar que isso faz parte da sua história. Que não existe culpado e que a melhor forma de honrar isso é fazendo diferente. Isso mesmo. A sua missão agora é transformar, mudar, quebrar estes padrões. Não importa como a sua vida está agora. O importante é assumir o compromisso e mudar. Lembre-se, você só está aqui hoje porque eles estiveram aqui antes de você. Você está pronto para aceitar esse desafio e quebrar essa maldição familiar? Eixe aqui nos comentários. Eu vou fazer diferente.